Dia 13 do 11, tá ligado? É mesmo, tá pronto? 13 do 11. Ah não, hoje já teve. Perdido no baile, mano. Tijol com tomate verde frito, certo? Estalece na paixão com o gosto do beijo Te conheci faz pouco tempo, mas parece muito Seu sorriso, suas palavras vão me dando um rumo legal Pensei em escrever só mais uma tarde Tive razão, poder enfim, ter seu sorriso assim No coração a paixão de um ser pretinho De tela em mão, na boa, na má situação Fazer mexer, vamos chegar aqui e começar um massacre Tive razão, poder enfim Mãe? Espera aí, só faz pra mim uma vez só como você quer que seja O que eu posso fazer, o que eu posso fazer As coisas da minha vida, todos os que é dançar Vamos só de deixar com a sua amiga clássica Senado volta pra mim, agora diz que é o que a nega vem, 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 vai fazer Muito tempo que nos conhecemos, quer dançar Espaço para as velhas brigas clássicas Senado volta pra mim, agora diz que é o que a nega vem, 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 vai fazer A nega vem, 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 vem